Hoje a gente vai dar início ao módulo de desenvolvimento pessoal, certo? Ele vai funcionar da seguinte forma. Eu vou dar duas, no máximo três aulas para vocês, vai depender do andar, da linguagem, né? E aí, Bruna entra com questão, o que vocês finalizam desenvolvimento, certo? O que a gente vai ter hoje? Hoje a gente vai ter as atribuições de atendente farmácia. Eu digo a vocês que essas aulas são aulas fundamentais para vocês conseguirem, na prática, realizar a função de vocês. Eu digo que são as principais aulas, tá? Para que vocês conseguirem trabalhar numa drogaria ou numa farmácia. Então, não faltem. Quem não puder vir presencial, fiquem lá, mas não podem perder. Porque são aulas, assim, indispensáveis. Que a gente vai estar vendo a questão de prescrição, de receituário, de como armazenar esses medicamentos, como organizar. Como é que se organiza as pratoeiras da drogaria? Como é que se organiza tudo isso? Então, são aulas de três filhas, assim, na forma de estar. E estar tendo essas aulas comigo e com o produto, tá certo? Então, ó, o que a gente vai ver hoje? Funções de atendente farmácia. Vamos ver como é que a gente recebe o medicamento e com a farmácia, tá? E a gente vai ver como é que a gente vai ver como é que a gente vai ver essa função. Como é que vocês devem trabalhar com a farmácia, tá certo? Podemos? Pessoal de casa, vai conseguir ver o dedinho, acompanhar, me ouvir também. Sim, tô vendo e ouvindo. Pronto. Então, qual a função, qual a atribuição da atendente farmácia? Que é que a gente, que vocês precisam desenvolver no trabalho de vocês. É um profissional que ele não deve somente ter esses conhecimentos que vocês estão aprendendo comigo, como a anatomia, o primeiro socorro. Mas vocês devem também conhecer a questão da venda. Vocês vão ter que aprender a lidar com o cliente. Vão ter que aprender a vender o produto. Vocês vão ter que saber ter esse chequinho de vender e é nesse modo que vocês vão aprender isso, tá certo? Então, ó, tem que saber lidar com o público, fazer um atendimento eficiente, auxiliar nas tarefas organizacionais. Eu costumo dizer que o atendente de farmácia, ele faz tudo da droga e da droga. Tudo ele sabe saber dentro da trilha ambiente. Então, é o braço que ele é o farmacêutico. Eu digo que às vezes ele sabe mais dos assuntos da droga e do seu próprio farmacêutico. Tá? Porque é a mão da raça. Ele é a mão de obra do chavacinho. Certo? Então, só para dar uma introdução aí no que seria isso. Vou só sentar aqui. O pessoal está entrando. E aí eu trago essas atribuições de forma mais precisa. Priscila, eu vou ter que saber ler o receituário, entender o que tem ali naquela prescrição. Por que vocês vão ver com isso? Que às vezes o médico pede de um jeito que acha que precisa que está tratado. Às vezes até preciso fazer um falso básico, que eu vou ensinar a vocês. Não é? É básico. Não precisa se aperfeiar, não. Tá certo? Mas eu vou só dar um exemplo para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Vamos supor que o médico passou um medicamento, por exemplo, a noxilina, o antibiótico, para atribuir e tomar duas vezes ao dia, durante os sete dias. Então, ó, quem está em casa, acompanha aí. Eu estou fazendo as pessoas só para vocês entenderem que o que eu acho é que precisava ler uma prescrição. Então, ó, o médico passou a noxilina de 500 miligramas, às vezes ele não bota a quantidade de comprimidos. Às vezes ele não bota. Quando ele bota, ó, assim, a gente, a nossa vida, porque você já sabe quanto é que você tem que dispensar para o cliente. Mas ele, às vezes, bota uma caixa. Sim, e a caixa é quantos? Aí ele diz assim, ó, tomar de 12 em 12 horas durante sete dias. E aí, quantos comprimidos você sente disponibilizados para, assim, é um cálculozinho básico, mas precisa realizar esse cálculo. Tem médicos que prestem prédio bem direitinho, que a gente já sabe o quanto tempo disponibilizar. Mas, ó, de 12 em 12 horas, qual é o cálculo que a gente precisa fazer? 24 horas que é o cálculo que a gente precisa fazer? 24 horas que é um dia, né? Então, eu dividi por quanto? Por 12. E dá quanto? Duas. Duas vezes 12, ó? 24. Então, a cada duas vezes ao dia. Então, faça essa tabelinha, se tem dúvida. De 4 em 4 horas, são quantas vezes ao dia? De 6 em 6 horas, são quantas vezes ao dia? De 8 em 8 horas, são quantas vezes ao dia? De 12 em 12. Então, é só dividir 24, se for de 8 por 8. Cada calculadora não pode errar. Então, se tem dúvida, calcula. Lembra que o dia é de 24 horas. Entendeu? Então, se ele vai trocar duas vezes ao dia, durante 7 dias, quantos são previstas ao tempo de se estabilizar? Duas vezes ao dia. Então, por dia, ele toma 2. Durante 7 dias. Fica o que você tem? 14. Duas vezes, 7. E daí é quanto? 14. 14. Comprimidos. Eu tenho que disponibilizar. Aí, vamos lá. Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Ó... Preste atenção. Aqui faz de complicado só a noxina, tá? Deixa eu tirar aqui para o pessoal de casa visualizar. Senão, não vão conseguir acompanhar. Vocês estão conseguindo me ver? Estão conseguindo ter o medicamento? Então? Sim. Pronto. Vamos supor que foi esse medicamento que ele pediu, tá certo? Ó, a noxina mais clavonato. Aí embaixo aqui tem quantos comprimidos, ó? Doze. Só que ele pediu... Quanto? Às doze. Para organizar o tratamento, precisa ser quantos comprimidos? Quatro. Quatorze. Eu vou disponibilizar essa caixa? Não. Eu vou procurar na drogaria se tem, tem 14, 11, 15, entendeu? Mas eu não posso... Ah, não tenho. E aí? A pessoa vai ficar muito ruim, a pessoa comprar duas caixas, né? É mais caro. Então, geralmente, na drogaria tem disponíveis caixas com diferentes quantidades de comprimidos. Então, prestem atenção para pegar a caixinha com a quantidade correta. Certo? Aí, no caso, vamos para outra situação. Vamos supor... Essa aqui, ó. Vamos para essa. Pronto, pronto. Vamos supor que o médico... Eu nem vou mais cá, mas eu estou dando prática, né? Porque eu acho que fica mais fácil da gente conseguir visualizar. Vamos supor que o médico passou... Vou até pegar, ó. Gardenal, tá? Mas ele colocou assim, ó, no receituário. Deixa eu colocar... Deixa eu tirar foto isso aqui, né? Porque quem se escreve aí em casa... Eu vou tirar foto aqui do que eu escrevi no quadro, tá, pessoal? Porque tem que já acompanhar em casa. E aí, vamos para outro receituário. Vamos supor que o médico pediu, ó, uso oral, certo? Aí, colocou aqui, pênor da vitória de 100 miligramas, uma caixa. Vamos supor, tá? Aí, ele colocou aqui, ó. Tomar um comprimento de 12 em 12 horas. Durante 30 dias. Tipo assim, ele disponibilizou para um mês. Tá certo, receituário? Então, vamos lá. Quantos... Vocês aí de casa, e vocês duas aqui... Quantos comprimidos eu terei que disponibilizar? De 12 horas. De 12 em 12 horas. Ele toma quantas vezes ao dia? 12 em 12. Quantas vezes ao dia ele toma? Duas vezes ao dia, não é? Se é duas vezes ao dia, durante 30 dias. São quantos comprimidos? 60 comprimidos. 60 comprimidos. O pessoal de casa acompanhou o passacinho? Se estão de 12 em 12 horas. Não é? De 12 em 12 horas, a gente abre até duas vezes ao dia. Se ele passou durante 30 dias, quantos comprimidos eu preciso disponibilizar? 60. Aí, vamos lá para o grande X da pastão. Eu tenho fenobarbital aqui, ó. Dá para vocês verem? De 100 miligramas. Com... 30 comprimidos. E tem o gardenal, que é um medicamento de marca ou de referência, mas é fenobarbital de 100 miligramas, com 20 comprimidos. Aí, eu vou vender, certo? Eu vou vender ao cliente. Eu vou disponibilizar ao cliente esses medicamentos. Como é que vocês venderiam? Qual das duas caixas? Lembrando que um é genérico e um é de marca. Se fosse o de marca, teria que ser 3, né? Porque não é 20. E o outro teria que ser 2. Aí, sairia mais em conta, eu acho, para o cliente. Exatamente. Mas você, enquanto atendente de farmácia, como é que você faria, realizaria essa venda para o livro? Eu explicaria que tem o de referência, mas teria que ser 3 caixas para fazer os 60. E tem o genérico, que vem 30 e seria 2 caixas. Aí, eu vou vender para o critério dele, escolher isso. Sim. Perfeito. É essa a ideia, tá certo, gente? Então, no caso, se fosse apenas 30 comprimidos, só uma vez ao dia, aqui. Vocês viram que tem uma caixa que é com 20 e tem uma caixa que é com 30. Vocês poderiam distanciar duas caixas desse aqui, cardenal? O que vocês acham? O que vocês acham? Vamos lá. Vamos mudar aqui o receituário, tá? Deixa eu tirar a foto, adotar o grupo do que eu escrevi, dessa primeira situação, né? Aí, agora, vamos para a segunda situação. Que seria uma vez ao dia, né? Um comprimido, tomar um comprimido uma vez ao dia. Ao dia, durante 30 dias, ou seja, nós temos comprimidos 30, né? 30 comprimidos com 20 comprimidos, certo? Quinta, vocês poderiam oferecer esse aqui, de marca? Eu ofereceria esse tipo. Você seria, falando para ele, a situação da situação, qual seria a melhor para ele? Certo, pronto. Certo, pronto. Perfeito. Fora mim, existe uma condição. Qual é a condição? Existe um receituário especial. Eu só posso entregar esse medicamento com a quantidade exata que tem no receituário. Então, eu poderia despeitar essa caixa aqui. Irmão, eu estaria dando a quantidade correta? Não. Seria dúvida? Não, seria só dúvida. E se eu der duas caixas? Eu poderia? Não. Não poderia, por quê? Porque eu tenho que justificar a saída da outra caixa. E aí, eu não tenho como justificar esses 10, que está sobrando, esses 10 comprimidos. Então, para ela levar esse aqui, por exemplo, só tinha essa caixa aqui de Ardenal, não tinha a de 30, vamos supor, tá certo? Então, para ela levar o Ardenal, eu só quero tomar o de marca. Eu coloquei isso na minha cabeça. Eu só quero esse. E tem muita gente, claro, que filha, que foi meu amor, e para você, meu amor, infelizmente, a gente não tem o de 30, tá? Então, para você levar, você teria que mudar o seu receituário, como é ele. Tá certo? Fez primeiro essa caixão, porque eu tenho que justificar para a drogaria a saída dele, de duas caixas, tá certo? Entenderam isso? Pessoal de casa, conseguiram entender? Sim. Perfeito. Sim. Então, ó, para a gente começar a nossa aula, eu comecei diferente a nossa aula, tá? Isso aí eu poderia estar botando mais na frente, porém, para dar uma documentada, para a gente não ficar somente naquela coisa do bilhão, do usuário, para tentar vocês. Então, eu já quis começar, assim, para a gente trazer uma parte mais prática, uma parte mais, assim, que vocês conseguem visualizar melhor o trabalho de vocês numa drogaria, né? Então, ó, eu gostei dessa aula, porque eu identifiquei como seria uma venda mesmo, né? Então, as meninas estão aqui, estão só copiando para a gente dar continuidade, tá certo? Pessoal de casa, guarda só um pouquinho, as meninas estão toda aqui, não. Ficou alguma dúvida em relação a essa conduta, meninas? De interpretação? O cálculo. Qual o cálculo? Diga aí, Nola, que eu repito para você. Eu vou pegar 24 horas, aí eu vou dividir pela hora que tem que tomar o remédio, tipo, 8 em 8 horas, 12 em 12 horas. Exatamente. Já, Niana, essas horas, elas já são pré-estabelecidas, tipo assim, só existe, vamos supor, 4 em 4, 6 em 6, 8 em 8, 12 em 12, tá? Então, sempre você vai pegar as 24 horas, que é o dia, cheio, né? As horas do dia, e dividir por 1, não falou 10, sabe? De 2 em 2 horas, então 24 dividido por 2, daria quantas vezes ao dia, vamos supor. Se for 24, né, aí de 4 em 4 horas, tem uns medicamentos, tá? Antivirais, que é para Hércules, e ele é de 4 em 4 horas. Então, eu ganharia 24 dividido por 4, daria quanto, entendeu? Então, você consegue achar o número de vezes que vai tomar a medicação por vida. Alguma dúvida? Ficou confuso, quer que eu repita? Vamos fazer outro exemplo, então? Para que você consiga aqui no ar. Pode ser? Pode. Vamos lá. Vou botar aqui, aciclovin, aciclovin, que é para Hércules, tá? De 200 miligramas, uma caixa, uma que não especificou a quantidade de comprimidos. Tomar um comprimido de 4 em 4 horas. De 4 em 4 horas, durante 7 dias. Geralmente, o tratamento é uma semana, tá certo? E aí? Se ele vai tomar, vou tirar a foto para vocês acompanharem com os grupos. Se ele tomou, ele vai tomar um comprimido a cada 4 horas, quantas vezes ele vai tomar por dia? Qual seria o caldo? 24 dividido por 4. Dá quanto? 6 vezes ao dia. Então, 6 vezes 4, dá quanto? 24. Certo? Então, quantos comprimidos ele vai tomar por dia? 6 comprimidos. Então, durante 7 dias, quantos comprimidos ele vai precisar levar, gente? 42 comprimidos no total. E aí, gente? 42 comprimidos no total. E aí, eu tenho que analisar quantos comprimidos tem uma caixa, tá? Deixa eu ver aqui, se eu tenho algum, deixa eu ver aqui na internet. Para saber quantos tem. Assim, pode ir de 200 miligramas. Vamos ver aqui, se eu tenho que ver quantos comprimidos, se eu não entendo. 50 comprimidos. 50 comprimidos. 50 comprimidos. 50 comprimidos. 50 comprimidos. Então, a gente vai fazer o quê? Dá para dispensar essa caixa? Não são 42 comprimidos, a gente pode disponibilizar sim essa caixa. Tá certo? Tranquilo? Entenderam? Entenderam? Tranquilo? Pessoal de cá, a caixa, a caixa com 50 comprimidos. É, porque são várias, várias comprimidos por dia. Então, então, por isso que vem muito, tá certo? Geralmente, a caixa com 50 comprimidos, tá certo? Entendido? Posso passar, fazer a corte, né? Só para que vocês não se percam aí, quem vai entrar, eu não faço assim. Vamos embora. Vou só colocar aqui, de novo, o slide, que a gente já deu aí uma... Falamos um pouquinho hoje já de prescrição, tá? Tá? Tá, que prática. De distância, então, a verdade. Falamos na prescrição, como é que ela vai se apresentar no receituário e a explicação. Então, gente, isso que eu queria dizer como leitura e interpretação da prescrição. Você não é somente ler e pegar o medicamento lá na prateleira. Vocês precisam interpretar o que está dizendo ali. Tá certo? Para poder conhecer a quantidade correta. Aí, eu vou dizer aqui, vocês vão receber prescrições médicas ou odontológicos e também veterinários. Priscila, eu quero dizer que pode chegar no receituário do veterinário para usar um medicamento, vai na drogaria para um cachorrinho, pode acontecer. Porque tem medicamentos para muitos que também servem para os animais. Então, o veterinário, né? Para onde? Exatamente. O veterinário é um dos medicamentos utilizados para a atletia, uma finalzinha. Certo? Então, precisa. Não vão dizer, ó, moço, aqui nós não temos medicamento para mim, ó, não. Não é? Existem, tá, moço, de jeito nenhum. Analisa, vê se tem aquele medicamento. Tá certo? Dispensação e comercialização de medicamento e cosméticos, a gente acabou de ver na prática aqui de distritação. Priscila pode ser cosméticos e também pode, né? Vocês viram que vem isso também na drogaria. Controla a ingestão de estoque. Isso quer dizer que eu também vou ser responsável por controlar o estoque. Sim. Então, sempre estar atento, gente. Jamais, diga aí, deixa a falta de pirona no, 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 na drogaria e no foco, né? O medicamento tem uma demanda populada, uma rotatividade. Então, tem só 100 caixas de confinamento. Já tem que pedir urgentemente. Tá certo? Então, foco. E aí, vocês vão saber dessa rotatividade lá dentro. Não tem como agir para adivinhar o que é que sai mais. Possivelmente, quando vocês entraram para trabalhar no local desses, vocês vão conseguir conhecer o confinamento da cozinha de lá. Tá certo? A organização que controlou o armazenamento de medicamentos, todos os médicos, todos os outros. Vocês vão ver aqui que, para armazenar o medicamento, existe uma ordem. Tipo assim, chegaram as caixas, tá? Do medicamento da drogaria. Lá da indústria, farmacêutica. E aí, eu vou ter que armazenar. Quais são os medicamentos que eu vou abrir para o primeiro? Isso. Os tecnoláveis, né? Vocês já tiveram com essa aula online? Ela não teve, mas elas tiveram. Quando está na pandemia, no início, a gente fez essa aula online, certo? Aí, já retomando de forma presencial. Já faz um tempo. Então, por isso que eu estou dizendo, eu acho que eu só vou dar essa aula e a outra, porque eu já dei essa aula, então, ela não é retomada. Mas, mas, para tudo, eu vou fazer tudo que for de mim. Tá certo? Então, vamos lá. E o farmacêutico? Qual é o papel do farmacêutico dentro da drogaria? Ele está ali para eu, se é tudo, supervisionar tudo. Na verdade, ele tem um conhecimento maior em relação aos medicamentos. Então, qualquer dúvida, vocês precisam tirar com ele. Não vai fazer vergonha. Vergonha é despeçar o medicamento e comer nada. Aí, para exibitar o cliente, tá certo? Então, vamos lá, entrando nessa parte de armazenamento, que é tão importante da gente falar. O armazenamento de medicamento intercede na qualidade. E, tipo assim, a forma como você armazena o medicamento. Ele pode interferir na eficácia do medicamento? É que tem parte. Pessoal de casa? Sim, sim. Sim, não é? Com certeza. E aí, eu gostaria de trazer uma situação para vocês. Para vocês nunca mais esquecerem, tá? Todo medicamento, toda caixa de medicamento, vou mostrar agora para vocês. Ali é uma dica. Ele tem, vem formando logo na caixa, como é que deve armazenar. Tá? Deixa eu só achar aqui. Deixa eu ver se vai aparecer. Vocês conseguem ler de casa? Espera aí, deixa eu ajeitar a caixa aqui. Estou tentando. Vocês conseguem ler qual é a temperatura da caixa? Você fica ao contrário, professora. Botei a faixa. E aí? Deve ser mantido fora da criança. Em cima. Qual é a temperatura que deve ser armazenada? De 15 a 30. Graus Celsius, né? E tem que fazer assim, ó. O processo é da luz e manter a luz. A 30. Então, vamos lá. E eu preciso guardar esse medicamento no local até 30 graus. Tudo bem. Então, a gente consegue manter nossa temperatura ambiente, né? Então, eu posso armazenar. Vamos lá, gente, pessoal de casa. Eu posso armazenar em qualquer outro da minha casa. Não, eu tenho que procurar um local que seja mais feio, que não tenha tanto cuidado. Por exemplo, banheiro. Banheiro é uma local que tem muita humilhado. Muito. Embaixo de ti, essas cozinhas, mar, embaixo de ti, tem muita humilhado. E também não perceber tanto valor. Cozinha. Cozinha eu sou de todos agora, agora dá medicamento. Mas eu não consigo mais tarde, muito valor. E aí a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Outra coisa, a gente tem mania de colocar medicamento dentro da bolsa e carregar para tudo que é bom, não é? Então, se eu for colocar o medicamento dentro da bolsa, não coloca a cartela toda, não. Corta o blister, leva só dois comprimidos, não é? Para a gente não ficar, entra no ar-condicionado, vai para o sol pinto. Cozinha a bolsa, não é? Com o braço e aí começa a desgachar o medicamento. Daqui a pouco o medicamento está cheio de bifozinho, começa a diluir, começa a ficar cheio de convívio preto por conta da humildade, mofando mesmo. E aí tem que ter esse cuidado. E outra coisa, olhar a validade. Então, às vezes a gente deixa o medicamento na casa da gente e fica lá, fica lá, quando vai ver, quando vai tomar, eu já não sei o que vai ver com o homem. Eu me lembro que teve um dia que a senhora deu uma dica que eu achei bem importante na hora de organizar os medicamentos, olhar a validade e deixar os que estão mais próximos na frente para já ser distribuído. Exatamente, então, ó, vou deixar eu lembrando de tudo aí. A gente vai só recapitular, tá? Essas informações. Gente, então, como o Camilene está falando aqui, quando a gente pode organizar com a drogaria, esses medicamentos, o ideal é que a gente coloque os que estão mais próximos de se vencer na frente. É igual ao supermercado, tá? Tudo que a gente não viu, tá pra trás. Que é que os velhos saem logo. Tá certo? Então, é de ver com o jeito. Não tem sentido a gente pegar os medicamentos que chegavam agora e colocar na frente. Porque é aqueles que estão lá. Mas precisa sair logo. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, certo? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. A gente já falou isso, né? Em relação à qualidade. Aí, eu trouxe aqui alguns conceitos. Eu ia até mandar aqui uma atividade no grupo, tá? Vou mandar pra vocês. Não é uma atividade, é como se fosse assim. São conceitos que a gente vai ter que descobrir o que significa cada conceito deles. Acabei de enviar. E aí, eu vou ler pra vocês. E vocês vão me dizer se é estocagem, embalagem, medicamento, número de lotes, logo, atenção farmacêutica ou dispensação. Não conhece nenhum, porque a gente já sabe. Então, vamos lá. Primeiro, o primeiro conceito que eu vou ler pra vocês. Conservação racional e segura de medicamentos. O que vocês acham que é? Estocagem, embalagem, medicamento, número de lotes, rótulo, atenção farmacêutica ou dispensação. Estocagem. É, também, eles dizem que estocagem. Tem mais? Olha só. Conservação racional e segura do medicamento. E aí, meninas de casa? Joyce? Estocagem. Estocagem, gente. Estocagem. Ó, eu vou, no estoque, lá no estoque, eu não vou conservar o medicamento racional, ou seja, deixar ali na quantidade necessária pra quando eu tiver, né, uma necessidade rápida, eu já tenho a aluguelha pelo estoque. Mas, segura, tem que ser segura. Eu tenho que estocar da forma correta. Tá certo? Então, a primeira aí vai ser estocagem. Vocês podem até colocar um estocagem. Eu coloquei no grupo, tá? A atividade. Dois. Permitem, preste atenção, permite identificar partida, série ou log a quem pertence. Para, se necessário, localizar e rever as operações de fabricação praticadas na produção. O que vocês acham de sombra? Estarcagem, na loja, medicamento, número de log, tem log, não. Vamos lá. Ó, permite identificar, série, como se fosse um número, tá? É, ou log a quem pertence, para, se necessário, localizar aquele produto e rever as condições de fabricação. Embalagem. E aí? Embalagem. Embalagem. E vocês, meninas? Vamos para a onda de conselhos. Não vamos falar. Olhem direitinho. O que é que vocês acham? Embalagem. Embalagem. Também todo mundo. Alguém pensou diferente? Eu ia votar, não quero ser bom. Então, pode. Vai ver o que você acha. Eu também acho que é número de lote. Pronto. Então, temos... Número de lote, outros... Embalagem. A resposta correta é número de lote. Tá vendo? Por quê, gente? Ele é como se fosse a densidade do produto. Porque quando você é alcoólogo, aí eu... O número de lote você tem como identificar. Eu vou dar um exemplo, tá certo? Para vocês entenderem melhor. Para ter esse número de lote na nossa vida, na drogaria, né? Vamos supor que eu estou armazenando esse medicamento que está na minha mão, né? Que é a aloxilina. Para quem está em casa, deixa eu até... Vim para cá para vocês me verem, né? Então, ó... Eu estou aqui com a aloxilina, mas só com a monada de potássio. Aqui embaixo, na caixa, sempre vai ter a data de validade, certo? E vai ter um número de lote. E geralmente a data de fabricação. São esses três números que tem. L com número, fabricação para o F com a data e validado para o V com o número de validado. Quando eu for armazenar, quando eu for guardar ou estocar, eu preciso da entrada do sistema. Dizer assim, que eu estou recebendo aquele medicamento com a data de validade de carro e eu tenho que colocar no número de lote também. Certo? Para quê? Gente, vamos supor que isso aqui está lá na pratoleira. E aí, a família que foi passando a animação na drogaria e viu que aquele ali vai se vencer até três vezes. E como regra da drogaria, com três meses tem que retirar da prateleira. Porque eu não vou vender um produto que está se vencendo. Vocês concordam comigo? Então, já que eu percebi que esse produto está se vencendo, vocês acham que só chegou essa caixa na drogaria? Não, não pode ter chegado vários caixas com o mesmo número de lote. Então, eu vou levar lá no sistema quantas caixas tem daquele número de lote que eu tirar do estoque, tirar da prateleira. Então, também como é que vai se identificar com o número de lote é a identidade do produto. Agora, vamos supor que Joyce comprou esse medicamento. Ela é cliente e aí, quando foi tomar o medicamento, tinha um cadastro de plástico dentro. Vocês acham que na hora de produzir esse medicamento, só produziu essa caixa na hora? Não, só produziu várias caixas ao mesmo tempo. Então, qual é a probabilidade daquele cadastro de plástico que está em outras caixas? Não pode usar? Pode. Então, é que há a indústria farmacêutica, ela tem que fazer, para a conduta corretta. Ela deve identificar qual foi o lote e retirar de circulação todas as caixas que estão tendo o número de lote. entendido ou não, deu para compreender essa caixão, qual é a finalidade desse número de lote, está certo? Identificar as propriedades da fabricação e também a gente conseguir identificar o produto. Show? Então, vamos lá. Vamos para o próximo. Vou deixar aqui, quero roler. O outro diz assim, substância ou associação utilizada para modificar o sistema fisiológico ou uma patologia para benefício do receptor. Então, vamos lá. Uma substância que ela vai modificar a função não para o organismo, que é o sistema fisiológico, ou uma patologia diferente da pessoa que está utilizando. Seria o quê? Atenção farmacêutica, roto, dispensação, número de lote, estotagem, embalagem ou medicamento. E aí, medicamento ou medicamento? Medicamento. Isso, medicamento. A gente já aprendeu esse conceito, inclusive, em outra aula lá em Arimene Canácio. Vamos lá. Forma de acondicionamento destinada a cobrir e proteger os produtos. E aí, pode até eles. Forma de acondicionamento destinada a cobrir e proteger os produtos. Atenção farmacêutica, roto, dispensação, número de lote, estotagem, embalagem ou medicamento. Embalagem. Embalagem, não foi? E aí, embalagem, o que ele vai acondicionar o produto na embalagem? Se é o refio, aí vem aquela famosa dica que eu digo sempre. Gente, jamais pode virar no blister. Destacar o medicamento do blister e colocar naquelas caixinhas. Vou pegar aqui para vocês verem. Para não ficar com dúvidas. Ó, jamais eu posso destacar o medicamento, ó. E acondicionar, destacar aqui do blister e acondicionar aqui, né? Para cada dia. Não pode retirar da embalagem original. O que é que eu preciso fazer? Cortar o blister. Porque aí eu não estou tirando da embalagem original. Isso é a forma correta de acondicionar o medicamento. Claro que quando eu corto, possa ser que eu perca a data de validade. Então, eu tenho que me lembrar. Digo assim, se eu cortar essa cartela todinha, ela vai durar quanto tempo, um mês, vamos supor, não, uma semana, né? Tá dentro do caso de validade, tá. Então, não vou me preocupar. Ela não vai formar durante uma semana? Então, pronto. Então, só ter esse cuidado, tá certo? Vamos finalizar aqui. Eu gosto do caso de acondicionar porque a gente consegue compreender melhor as coisas, né? Identificação impressa, viveres pintados ou gravados, aplicados diretamente sobre um recipiente, em volta ou protetor de embalagem. O que significa isso? Medicamento, embalagem, estotagem, número de óculos. Dispensação de rótulos e a atenção farmacêutica. Récul? Róculo. O que é róculo, gente? É isso aqui, ó. São esses vizinhos. Ele não pode estar pintado na caixa, está embalagem, mas também não pode estar naquele caixinho. Vamos lá. Vou ver se tem o que está aqui. Tem ação? Ó, aqui não é contrário que tem um róculo, né? Não tem dizer espinhado aqui, né? Então, pronto. Então, vai aí o que significa róculo. Para finalizar, tem duas aqui. Prestem atenção. Pode ser deixando até de um concurso isso, viu? Ou até mesmo de um processo eletrônico. Entregar um ou mais de medicamento ao paciente. Então, vou entregar ou mais de um medicamento ao paciente. Com resposta de uma análise à receita apresentada, certo? E aí, o profissional autoridade que vai fazer isso. Farmacêutico orienta quanto a luz adequada ao medicamento. Dispensação ou atenção farmacêutica? São os dois que fazem. Dispensação ou atenção farmacêutica? Atenção farmacêutica, a tampilha de dispensação e o pessoal de casa. Dispensação. 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 Muita gente erra. Coloca atenção. Por quê? Porque deu profissional farmacêutica orientando. Mas a dispensação, gente, é entregar o produto. E, claro, que a dispensação também precisa ter uma orientação. Mas quando eu enfatizo essa questão de entregar, entregar é dispensar o produto. Tá certo? E toda dispensação, ela deve ser analisada, interpretada, orientada para poder entregar. Certo? E o que seria a atenção farmacêutica, Jô? Que é todo mundo que fica na dúvida. Teria atitudes e comportamentos na prestação da farmacoterapia. O que é isso? Se eu estou usando um medicamento, é porque isso aqui é uma... Eu vou realizar uma terapia farmacêutica, não é? Com medicamento. Com o objetivo de alcançar resultados terapêuticos. Então, essa é a atenção farmacêutica, quando o farmacêutico se senta e diz assim, olha, você vai tomar o medicamento de tal e tal forma. Você vai ter que tomar ele em jejum, mas você tem que ir lá e praticar a farmacêutica até o final, porque senão a farmacêutica vai ficar resistente. Então, isso aí é uma atenção farmacêutica. Onde ele pega o paciente e explica a terapia dele, e não tem que ir lá e praticar a farmacêutica. Entendido? Isso é a pegadinha. Viu o qual nome? Entregar, entregar a explicação. Agora, se houver só a limpação em relação a terapêutica, ou aquele medicamento, que é a pessoa farmacêutica. Entendido? Show de bola. Vamos embora. Vamos em casa. Tudo certo? Tudo certo? Pronto. Então, vamos lá. Em relação ao recebimento de matificadoria, eu vou sair do slide, tá? Vou fazer prática aqui para a gente entender melhor, tá certo? Eu mostro para vocês todos os slides. Vou deixar aqui para a nossa aula ser bem dinâmica. Até porque vocês já viram esse conteúdo de forma online, em algum momento. Quem não viu, vai ver agora de forma prática. E aí, vamos supor que chegou aqui a mercadoria, tá? E eu vou fazer toda uma... como se estivesse chegando da indústria farmacêutica uma caixa de mercadoria. Eu não vou me empreender a slide, tá certo? A gente vai falar da forma que eu acho melhor para vocês entenderem. Primeira coisa. Para poder chegar a essa mercadoria, eu preciso ter solicitado. Certo? Então, esse pedido, geralmente, pode ser vocês que realizem também. Então, você vai sentar no farmácia, eu digo, você olha, está faltando de pirona, está faltando a noticilina, está faltando isso. A gente faz de contas, pode ser uma conversa. Não vai gerar um pedido? Vai. Então, você vai gerar esse pedido. Para quê? Para solicitar. Quando vier, você vai pegar esse pedido que você gerou e conferir com a nossa fiscal para saber se estava tendo o seu pedido, o pedido que veio. E aí, tenha muito cuidado, principalmente, se for pedido para a farmácia hospitalar. Por quê? Às vezes, vem siglas. Por exemplo, tem ampolas. Aí, é um aqui, ó. De pirão. Certo? Aí, na nossa, que vem o pedido dele. Tem compre. Compre é o quê? Compre mim. Compre mim. E aí, vai ser o único para o hospital. Vocês acham que no hospital, não tem mais o quê? É um polo ou comprimido? Um polo. Compre mim. Um polo. Para injetar, meu. Em hospital, quando a gente vai para o pronto-socorro, a gente não toma comprimido, não. A gente toma injetado. Então, para esse hospital, chegar um pedido de comprimido é interessante, não. Então, eu tenho que checar, realmente, se está correto aquele pedido. Isso é um fato perigo, tá? Eu estou trazendo porque aconteceu isso na prática, realmente, no hospital. Então, a gente tem que se aplicar nos detalhes, na quantidade. Às vezes, vocês já sabem qual é o preço daquele medicamento. Confere-se, realmente, na nota fiscal do preço que vocês acordaram. Tá certo? Priscila, vem o pedido divergente do que eu pedi. Vem o comprimido. Eu comprimi no lugar de ampola. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que devolver. Então, eu vou assinar um canhoto que tem lá na nota fiscal, de acordo com a regra da empresa. Ele que vai dizer como é que é essa devolução. Possivelmente, eu devo especificar o que é que está devolvendo. E aí, aguarda. Mas, não receber a mercadoria errada. Tá certo? Sempre devolver. Isso aí, não se preocupe. É, sempre, de acordo com a marca, sei lá, com a drogadinha. Certo? Alguém falou comigo? Não, não é? De nada. Vamos lá. Chequei essa primeira questão da nota fiscal com a remessa. Não é? Chequei. Vi se tem algum pedido que veio lá em casa. Ó. Agora, recebeu esse medicamento? Eu não posso, em posse de alguma. Colocar essas caixas diretamente no chão. Ah, acho que é doido. Está remover o carro e ficou lá no chão. Não. Pode. Qualquer coisa pode modificar isso aqui. Não é? Cair um copo de água de uma pessoa, bater, cair, né? Então, o ideal é que se acarguem essa caixa. Não é para estar no chão. É para ter um estrado que é estrado. Sabe aqueles pallets de supermercado que colocam as caixas em cima? Só que o supermercado é de madeira, os pallets, não é? Na drogaria, é de plástico. Por quê? É mais seguro, madeira, dá cupim, e aí ele já pensou nos medicamentos? Armaria. Não é? Armaria. Então, não deve colocar nada diretamente ao chão. Outra coisa que eu vou analisar, gente. A questão física. Se tem alguma coisa pebrada, alguma coisa amassada, eu vou fazer, eu vou receber alguma caixa amassada? Não. Não, alguma caixa amassada? Não. Caso isso aconteça, eu vou ter que entrar em contato com o fabricão. Tá certo? Ó, vem uma caixa danificada, a gente vai precisar devolver. Tá certo? Termino. Outra coisa que eu devo analisar. Peguei o medicamento, vou dar entrada no sistema, já analisa. Ah, eu faço validade. Se for menos de um ano, não faz certo. Tem que ser no mínimo de um ano de validade. Por quê? Pra garantir que vai se falar na prateleira que quando o cliente comprar ainda vai ter um prazo para ele usar. Então, no mínimo, aí um ano. Tá certo? Tem vídeo aí, tranquilo, pessoal de casa. Poxa, fechou o meu. Poxa, fechou o meu. Poxa, fechou o meu. Eu fechou o meu. Poxa, fechou o meu. E na revólta. Tá certo? Poxa, só. Então, deixa eu apagar aqui. Só pra confirmar tudo o que eu disse. A gente tem que analisar quando recebe a mercadoria. Condições físicas. Ok. Rápido lá. A gente sabe se realmente foi o que eu pedi. Se tá ok. E se foi genérico. Se foi de referência. Se foi similar. Né? Porque eu adivinho a mesma substância. Ah, mas eu pedi genérico. Leu de marca. Vamos supor. Data de fabricação. Qualidade. Quantidade. Se tá correta. A nota fiscal. A razão social. Tá certa? Será que eu tô pedido lá na PagMenos. De novo, o Armadil. Que veio lá na PagMenos. Daquilo, o centro da cidade. Pode acontecer. Então, eu tô conferindo. Porque, às vezes, tem aquele de farmácia. Que não tem esse critério. E acaba recebendo a mercadoria. Na Argoni. Deixa o homem embora. Quando vai pra mercadoria, na Argoni. Certo? É... Quantidade, preço, condições de pagamento. Aí, analisa. Se a remessa que você solicitou, tá igual o que você recebeu. Fechado? Vamos lá. Aqui... É o cunhoto que eu vi. Então, em caso de que a agência não receber a mercadoria. E assinar o cunhoto da nota fiscal. Que quebrou? Foi. Mas, olha aqui. Quebrou o cunhoto. Foi só a... Mas, eu não tenho a pergunta só. Ah, então, foi a pedida. Assinar o cunhoto da nota fiscal e devolverão ao entregador. Como eu falei, né? Ó, limpa no ar, a nota fiscal conforme a lei que a sociedade fez. Aí, tem que ver lá. Eu coloquei aqui só o cunhotozinho para vocês saberem entender aí que funciona. Aí, a questão do armazenamento. Não é? A gente falou de recebimento. Ok. Agora, vamos falar de armazenamento. Toda e qualquer área destinada à estopagem de medicamento. Seja ela lá dentro da drogada, seja ela lá no estopo, tá? Deve ter condições que permitam preservar suas condições de uso. Ou seja, eu tenho que ligar aqui que ela está estopada da forma segura, no ambiente, que tem a temperatura adequada, a umidade adequada. Que a gente vai ver todos esses detalhes. A estopagem tem instantes armadas, patuleiras ou estragas, estragas do Embry, que são os famosos palets, só que de plástico. Devem permitir a fácil visualização para a perfeita identificação dos medicamentos. Quanto ao nome do produto, são números de nossa parada de validade. Isso é isso que eu quero dizer. Ó, quando a gente está na estopagem, deixam ver que as caixas aqui estão com os rótulos, tudo para frente, para saber, identificar que o produto é aquele. Certo? E ver também o prazo de qualidade. Tá certo? Então, sempre tem que ficar muito bem a organizar. Tá? Tudo que a frente. Vamos lá. Vamos supor que eu estou armazenando lá na franqueira da minha drogaria. Eu vou botar um produto. Deixa eu tirar aqui, que eu vou ficar sem nível. Deixa eu voltar para cá. Vou tirar mais. Vamos lá. Aqui, ó. Vocês acham que eu devo armazenar? Vou vir para cá. Dessa forma. Tipo assim, arrumando dessa forma, para frente. Essa parte aqui para frente, ó. Essa já. Vocês conseguem saber que produto é esse? Pessoal de casa, vocês conseguem saber que produto é esse? Não. Não. Então, sempre que eu for arrumar na franqueira, eu tenho que identificar o produto. Seja ele em pé ou ele deitado. Mas com essa parte aqui, ó. Que tem o nome e as miligramas do produto. Nome e miligramas do produto, tá vendo? Nunca eu vou utilizar ele assim, nem assim. Sempre vai ser ou a frente do produto ou armazenado assim. Ainda posso fazer, sabe como? Arrumar tudo empilhadinho e colocar um na frente, identificando qual é o produto. Colocar ele tudo deitadinho, ó. E aí, coloca um na frente, identificando o produto. Entendido? Tranquilo? Então, essa é a forma correta de a gente armazenar, organizar o produto, tá certo? Aí, vamos voltar aqui para o usuário. Priscilia esse carrinho aqui, com esse bonequinho andando. Isso aqui é para dizer, por exemplo, eu sempre trago esse acento de quando eu fui visitar com seus alunos, o hospital, do exército, né? Lá, a estalcagem é bem atrás do hospital, num canto bem mais distante do que os setores. Quais são os setores? Pronto-opo, enfermaria, UTI, centro cirúrgico. Então, a formácia de estoque fica lá atrás. Para poder sair a mercadoria, os medicamentos, do estoque para os setores, eles levam o quê? Num carrinho. Não é para sair segurando as caixas na mão, não, porque o professor cai, quebra, danifica o medicamento. Então, o ideal é que seja transportado de forma segura. Uma coisa lá que me chamou a atenção é que o caminho que a pessoa percorria lá do estoque até os setores era aberto. Ou seja, uma chuva. Eu disse, como é que faz a fase de chuva? Lá, a gente bota uma lona, mas um forte risco de danificar. É, torno que isso. Depois, a gente viu que foi feito um caminhozinho e agora é fechado. Ou seja, né, garantindo aí a segura armazenamento dos medicamentos. Alguém deve estar fácil dormir. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu deixar aqui. Ver se alguém não está com medo. O que é isso? Não, ninguém está com medo. Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, entenderam que esse caminho tem que ser seguro, tem que ser na caixa. Hoje em dia, a gente não tem mais as indústrias farmacêutas entregando em caixas de papelão. Hoje em dia, a gente tem mais em caixa plástica. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Na internet, botar aqui, caixa plástica medicamente. Deixa eu ver aqui. Não sei se eu não copiei nada, não. Não, gente. Vai aparecer. Pronto, são essas bonitonas aqui, elas chegam dessa forma, certo? Gente, isso aqui é maravilhoso, um armazenamento mais seguro. Você concorda que o amigo que eu amo, ele é mais vulnerável, não é se cair uma água ou alguma coisa do tipo. Então, essa organização aqui fica bem melhor, até mesmo para empilhamento, tá? Quando eu vou empilhar, ela fica mais segura, tá certo? Entendido? O pessoal de casa conseguiu visualizar, né? Direitinho as caixas. Vamos voltar aqui para o slide. Outra coisa que eu coloquei aqui, que chama a atenção aí para vocês, é um local específico para colocar medicamentos vencidos. Por quê? Porque vem uma indústria recolher esses medicamentos vencidos para incinerar, tá? Está vencido, não vai jogar no lixo, vai incinerar esses medicamentos. Então, seja em farmácia hospitalar, seja em farmácia de posto de saúde, droga aí, sempre vai ter um local destinado aos medicamentos vencidos, certo? Aqui, que é o grande estilo da questão, a partir de agora vai ter muita coisinha que vai sair na nossa prova. Porque se você está no primeiro vídeo e ela já está falando de prova, estou falando porque eu só tenho, eu acho que esse mais outro encontro com vocês e depois é para um. Então, eu preciso falar das minhas questões, certo? Vai ter umas três questões minhas. Gente, o que vocês conseguem visualizar aqui nessa organização de farmácia? Vocês conseguem identificar uma organização entre duas situações diferentes? Por exemplo, aqui só o genérico, ali não sei se vai se vir lá ou se é de massa, tá certo? Mas a gente consegue perceber que não é genérico. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que aqui embaixo tem sempre sólidos, não é? Tem uma armada aqui, aqui tem o que? Possivelmente sólidos comprimidos e aqui em cima tem algumas caixas de líquidos. Por que eu quero chamar a atenção nisso aqui? Quando vocês forem organizar uma brasileira de uma drogaria, deem preferência as partes baixas para líquidas. Por que? Questão de cair e quebrar. Então, quanto mais alto eu colocar os líquidos, maior o risco de quebra. E se quebrar, quem vai acabar sem vocês. Infelizmente, sai do bolso sem vocês. Tá? Então, eu coloquei essa abastecação aqui, ó. O líquido sem posições mais baixas. Priscila, como é que eu posso organizar essa prateleira? Por ordem alfabética. Toda drogaria é organizada por ordem alfabética. A organização básica é essa. Como é que eles identificam? Eles colocam na prateleira mesmo, ó. No caminho da prateleira. Deixa eu ver se eu tenho... Voltar aqui, ó. Estão vendo essa partezinha verde que eu estou botando o mouse? Vamos supor, eles colocam a letra A aqui. Aí, bem aqui, ó. O B. Essa é a organização básica. Porém, posso organizar conforme a farmacêutica? Posso. Além da organização básica, eu quero falar da famécia. Eu posso organizar aqui só líquidos, aqui só centro sólidos, aqui só sólidos. Posso. Posso organizar por genérico, similares, de referência? Posso. É mais uma organização. Posso organizar por classes de medicamentos? Como assim? Aqui sólidos, aqui sólidos, aqui sólidos, aqui sólidos, ou posso organizar por faxas? Aqui só faxas vermelhas, aqui nessa parte só faxas pretas, aqui nesse local das Andalias, como os medicamentos não têm faxas nenhuma. Posso. Não se angustie em que próxima aula vou detalhar isso. Vou falar só sobre isso. Certo? Mas eu quero aqui que vocês tenham essa visão geral de como é que pode se organizar. Certo? Então, ó, líquidos em posições mais baixas para evitar acidente e febras de fracas de leite. Questão de promos, aqui. Olha só. Posso. Posso ambiental de hidrogarina. Toda farmácia hidrogarina, toda farmácia hidrogarina, pode ter a temperatura até, no máximo, 25 graus. Priscila, se eu chegar lá, se eu tiver 30 graus dentro da hidrogarina, está errado? Mas você não falou que esse medicamento aqui pode ficar até 30 graus? Pode. Então, porém, o ambiente de uma farmácia de trabalho não pode passar 25 graus. Tá? Então, fechando e pronto. Umidade inferior a 60%. Se tiver 61%, está errado. Está muito úmido. Pode danificar o produto. Proteção solar direta. Não pode, pode, sem alguma, ter sol diretamente no medicamento. Ah, então, a lateral da loja fica um sol de rachar. Tem que ter uma proteção. Tem que ter um todo, tem que ter uma película, seja o que for. Mas não posso botar medicamento na tela lateral. Geralmente, quando é que se pega mais sol na frente de loja, vocês vem, vivem, vivem, vivem e nascem em loja de uma vagar. Vocês têm uma medicamento lá esposa por conta disso. O máximo que vai ter é o letreiro. Dizem lá, é promoção de frutos do interior da loja. Não é alguma coisa desse tipo? Às vezes tem umas fraldas de filhar, só as faixas. Às vezes nem a fralda está aberta. Para por conta dessa esposa, não só. Medicamentos de frigorífico, refrigerados, tem que ficar entre 2 a 8 graus certo. Então, toda drogaria tem que ter uma geladeira específica para guardar medicamentos. E ela tem que estar nessa temperatura, no máximo 8 graus, certo? Nem abaixo de 2, nem acima de 8. Como é que eu vou fiscalizar isso, Priscila? Tem um termômetro na geladeira, tem um termômetro... Tem um termômetro na geladeira e tem um termômetro dentro da drogaria, certo? E todo dia, antes de vocês enviarem o segredo de vocês, vocês vão ter que ir lá, checar a temperatura e amassar no caderninho. E tem lá o controle de temperaturas. E vão checar a umidade. Vamos lá. A temperatura aqui deu 22,5 graus certo. Está dentro da normalidade? E aí, tá, gente? Pessoal de casa. Porque não é até 25. Exatamente. É até 25. Então, está normal. A unidade está 33%. Está normal? Eu disse que era até quanto? Até... 60%. 60%. Então, está na bala. O que é que eu tenho que fazer? Somente anotar a hora e os valores que deram, certo? Então, pode ser que seja uma atribuição de vocês também, isso aí. Na hora que chega, no meio do expediente e quando fecha a drogania, tem que enxergar. Está certo? Essa é de nós. Essa é da minha fita. Gente, vamos lá. Esses medicamentos aqui, isso aqui é muito importante, tá? Muito. Como é que eu devo armazenar os medicamentos? Qual a ordem de prioridade? Lembra que eu disse? Chegou a indústria farmacêutica para esses medicamentos aqui. Vamos lá. Vamos fazer uma dinâmica aqui. Deixa eu sair daqui. Chegaram os medicamentos. Não vai colocar os medicamentos, pelo amor de Deus. Certo? E aí, deixa eu só pegar uma... Vamos lá. Qual a ordem de prioridade que eu devo armazenar? Então, isso foi bem certa no que ela disse. Chegou o medicamento, chegou a taxa de insulina. E é essa taxa aqui. O pé que eu tenho que guardar logo. A insulina, gente. Até porque essa caixa que vai vir, aquela caixa de plástico, vai ver identificado que ele é medicamento termolável, que é sensível, que é refrigerado, que ele está separado de dois a oito gatos. Então, qual é o primeiro medicamento que eu devo armazenar? Medicamentos termoláveis. Aqui, ó. Coloquei pra vocês guardarem. Isso é questão de prova demais mesmo. E não podem esquecer. Ó. Medicamentos que necessitam de refrigeração. Termoláveis. Tá? Depois, quais são os medicamentos que eu devo guardar? Os cajas pretas, né? Que são os psicotólogos. Por que, pessoal, eu tenho que guardar o medicamento de caja preta? Não é assim. Não é assim. Por que eu tenho que guardar esse medicamento de caja preta? Alguém me explica? Não sei não. Gente, medicamento de caja preta, diga aí. É um medicamento que é controlável. Isso. Não tem que cuidar, mas não é assim. Escolha. Tem que ser escolhido. Por que? Todo medicamento de caja preta tem dizendo aqui, ó, na página. Venda sobre prescrição médica. O abuso desse medicamento pode causar dependência. Medicamento de caja preta, que é conhecido como psicotrópico, aina, o seu livro, ou qualquer galinha, naquela armada. Então, medicamentos que causam dependência. Então, se eu tomo de forma abusiva, eu vou me tornar dependente disso aqui. Vou ficar viciada. Igual uma droga, como a maconha, a cocaína. Não tem jeito. Isso aqui é uma droga. Não tem jeito. Então, existe muitas pessoas. A população brasileira, ela é muito viciada em medicamentos psicotrópicos. Então, a gente tem que ter um controle especial. Eu posso estar deixando vulnerável para qualquer pessoa pegar, até porque ninguém tem vício, tem necessidade de pegar, até ter disponível. Então, medicamento de caja preta tem que ser guardado no armário com chave. Então, quem é que vai ter acesso a esse medicamento farmacêutico, ele tem que ir para tirar e entregar você, para poder dispensar. E ele tem que falar, isso acontece na vida real ou não? A gente vê muito o atendente de farmácia e não pegar. Às vezes, o que está lá em guardado no chave? Está somente lá dentro da drogaria, no armário. Que não está exposto ao cliente, mas está lá. Gente, mas em grandes empresas, grandes farmácias e drogarias, que faz o grande droga, funciona direitinho, está certo? Só quem dispensa é o farmacêutico e está lá guardado no chave. Está entendido? Então, qual é a ordem? Ternolabers, que são os refrigerados. Depois, os psicotrópicos, que são os tágios de treta. Depois, a gente vem para os controlados. E necessita de uma receita de controle especial. Entre o antibiótico também, entra. O antibiótico não é aquele receituado em duas vias? Então, os outros que vão ser guardados são o quê? Antibióticos. Aí, é que tem essa caixa vermelha aqui, ó. Venda sobre prescrição médica. Só pode ser vendido com retenção de receita. Então, ou seja, é aquele que precisa ficar uma receita com a drogaria. Priscila, mas esse aqui, ó, embaixo aqui, é caixa vermelha e não tem. Você não quer praticar retido. Venda sobre prescrição médica. Então, esse não precisa de duas receitas, ok? Só de uma. Esse precisa de duas. Então, esse eu preciso guardar mais cuidado que esse. Quando é que eu guardo esse? Em locais, que seja por trás do balcão. Por trás do balcão. Que só eu tenho acesso, o cliente na qual tem acesso. E que não fique na visão do cliente. Que fique mais escondidinho. Na segunda fapeleira, de trás, esse já que pode ficar por trás do balcão, pode, mas pode ficar mais visível. Certo? E os que não têm página nenhuma, pode ficar disponível na frente do balcão que o cliente vai dar. Tranquilo, porque ele não tem tanto risco como esses outros. Então, qual é a ordem de prioridade terminoláveis? Fechão de prova, viu? Psicotrópicos, que são os caixas feitas. Depois os controlados e antibióticos, né? E depois o restante. Certo? Então, a ordem é essa. Tá? Essa é a ordem. O guarda é isso. Certo? Alguma dúvida? Em relação a esses aqui? Eu vou mandar esses aqui. Vou mandar esses lá. Priscila, em relação ao armazenamento em geladeira, pessoal de casa. Vamos lá. Joyce, eu tenho um medicamento. Que tá na minha geladeira, lá da drogaria. Certo? A insulina. A insulina, ela tá lá na geladeira. Deixa eu colocar pro pessoal vizinho. E aí, chegou o cliente pedindo pra levar dois soquinhos de insulina. Você não vai tirar da geladeira, não é? Vai tirar da geladeira. Você pode estragar ele na mão do cliente? Não. Não posso. Porque se é um medicamento que é refrigerado, ele tem que permanecer refrigerado. Então, jamais eu posso dispensar esse medicamento sem ser na caixa térmica. Priscila, se o cliente veio hoje e não sabe. É a primeira vez que eu tenho a obrigação de disponibilizar a tempo. Então, a drogaria vai disponibilizar a caixa térmica mais gelosa. Tá certo? Ou gelo? Ah, da próxima vez, senhor, quando o senhor vinha pegar a sua insulina, o senhor traga a sua caixinha térmica com gelo. Tá certo? Pronto. Mas não pode deixar saindo, quase lá, sem essa caixa térmica. Outra coisa. Qual é o local adequado pra guardar na geladeira? Na drogaria é uma geladeira própria, tá? Mas, em casa, não se deve guardar na porta da geladeira. Porque na porta só tem alteração de calor, né? Tanto recebe a temperatura de fora, quanto a água e tempo. Então, o ideal é na segunda, né? Na parte do meio da geladeira. Isso. Então, não deixar na porta, nem lá embaixo, nem perto do congelador. Tá certo? Alguma dúvida em relação a isso? Não? Então, vamos lá. Deixa eu fazer isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra abordar aqui. Aí eu vou fazer uma prática com vocês. O meu chão passou, né? Pronto. Terminei aqui. Aí eu vou abrir aqui a câmera pra gente fazer uma prática. Que o pessoal de casa vai participar também, tá? Então, vamos lá. Tô aqui com as caixas. Aí vocês vão me dizer onde é que vocês guardariam esses medicamentos. Tá? Pra gente ver como é que funciona. Se vocês conseguiram pagar a hora. Tá? Vamos lá. Medicamento é o Prezin. Tá? É um medicamento que tem um nome em cima e que tem uma substância aqui embaixo. Significa dizer que ela é um medicamento de quê? Referência. De referência. Muito bem. Pra quem tá em casa, ó. Esse é um medicamento de referência. Aí, tem aqui uma caixa vermelha dizendo venda sobre prescrição médica. Onde eu guardaria esse medicamento? Isso! A Camila está respondendo aqui. Vamos ouvir o pessoal de casa. E aí? Onde é que eu guardo esse medicamento? Em um local que seja mais escondido, que o cliente não tenha acesso. Vamos lá. É, Camila, você tem que ser atrás do balcão. Perfeito. Tá? Mas eu posso deixar ele mais visível. Não tem problema. Por quê? Porque ele não precisa reter a receita. Esse aqui, ele precisa só da prescrição. Mas não precisa ficar retida. Então, eu colocarei uma parte mais visível. Mas que tenha que ser por trás do balcão. Tá certo? Vamos lá. O próximo é petfícico. Tá? Tá aqui. Vou mostrar pra vocês. Onde é que eu guardo este medicamento, pessoal de casa? Vamos lá, as outras colegas. Só a Carolina está participando. Onde é que eu guardaria esses medicamentos? Na parte de baixo da patileira? Na parte de baixo da patileira. E aí? Menina, já aqui. Onde é que eu guardaria esse medicamento? Exatamente. que eu guardaria esse medicamento? Uma vitamina. Mas não só isso. Porque ele é uma vitamina. que você possa usar tanto como um hospital médio ou não, porque é um habitamento que você consegue, então, é um habitamento que você consegue. Sim, sim, faz isso, não é? Então, vamos lá. Vocês falaram um detalhe interessante, porque a gente acabou na aula. Como é um medicamento líquido, o interessante é que ele esteja mais embaixo, tá? Um detalhe importante. A planilha trouxe uma outra observação. É um medicamento que não necessariamente precisa estar na prescrição médica. Então, se não tem prescrição médica, ele pode estar disposto na glória em si. Não precisa estar por trás do balcão. Ele pode estar, até mesmo o cliente pode chegar lá e pegar. Não precisa do atendente, tá certo? Então, esse medicamento, para quem não sabe, ele é conhecido como MIPES. Medicamentos isentos de prescrição médica. Pode cair na prova, tá? Medicamentos isentos de prescrição médica. Medicamentos de venda livre. Não precisa necessariamente ir no receituar. Certo? Vamos lá. Vamos para a outra. Desafio. Essa aqui, ó. Vou pegar a 3. E essa. Essa aqui, vou mostrar para o pessoal de casa. Essa aqui é uma solução para o olho, para a lavagem de lenço. Como é que vocês colocariam isso? Pensando assim na gravaria, olhando. Sim. Eu vou abrir uma espalhadeira, olha, ela confunde. Então, assim, tem só coisa que é referencial. Vamos lá, ó. A Tamir falou que não necessariamente precisaria estar por trás do balcão. Tem tarde, gente? Não, é uma solução para a lavagem de lenço. Então, não precisa estar por trás do balcão. Se eu já estou acostumada ao balanço de contato, vocês acham que eu precisaria ir lá do atendente, dizer, moça, me deu uma solução para a lavagem de lenço. Não, eu posso estar lá na gravaria e dizer, ah, eu quero, vou pagar aqui. Eu mesmo, e vai fazer diretamente o caixa, sem precisar passar pelo atendente. Então, o que é que eu quero deixar claro, gente? se essa organização tem que entender se demanda de uma fiscalização ou não. Agora, tem gente que está aqui, sabe por quê? Vai começar isso. Ah, então, não está muito claro, né? E aí, vai tirar a informação, Luiz. Exatamente. Que tipo de medicamento é esse? Primeiro, eu quero saber que tipo de medicamento é. Se é genérico, se é de referência, tá? De referência, tá? Caja vermelha, né? Caja vermelha. E aí? Essa caixa vermelha quer dizer o quê para a gente? Tipo assim, onde é que eu devo guardar? Minha camiseta, eu tenho que procurar os outros, porque hoje já é... É, já é... Isso! A camiseta está com tudo. Ela está com tudo, olha aqui. Esse medicamento tem que ficar por trás do balcão, porque precisa de uma detenção de receita, precisa da receita médica. Porém, não vai ter um interesse, porque ele fique muito visível. Às vezes, gente, isso aqui é um antibiótico. Às vezes, o atendente da massa, ele vai até mais atrás um pouquinho para poder pegar o antibiótico. Então, olha, o que é que eu posso deixar disponível por trás do balcão, mas que todo mundo consiga ver? O confissional, medicamento para pressão alta, medicamento para diabetes, os explanatórios, são medicamentos caixa vermelha, mas que não precisa da atenção da receita. Está certo? Deu para entender? E essa aqui? Está disponível. Deu para deixar de deixar. Que tipo de medicamento é esse? Taja preta. Taja preta. Como é que ele é conhecido, esse medicamento? Quando a gente vai chamar de taja preta. Psicotrópicos. Isso. Qual é o tipo dele? Ele é genérico, não é genérico? Referência. De referência. Muito bem. Onde é que eu gosto, meninas, desse medicamento? Como é um medicamento que está já preta, ele precisa reter a receita, então tem que ficar escondido. Tem que ficar escondido, com chave, né? E quem é que tem que dispensar esse medicamento? De referência. Farmacêutico. Perfeito. Então, o farmacêutico tem que fazer esse atendimento e esse trabalho. Entendido aí? Direitinho? Ficou alguma dúvida, gente? Hoje não. Hoje não, né? Na próxima aula, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. A gente vai aprender a questão de organização da farmácia, certo? Vamos aprender algo que é uma farmácia popular, que é muito simples. E aí, eu vou trazer, receituar os médicos para cá, para a gente simular uma vez e um atendimento. Tá? Porque o ideal seria que vocês viessem, gente, e a gente fazia a nossa revisão. Certo? Porque só aprende que a gente foi prática. Então, não vai dar orgulhoso a gente errar. Não, eu quero entender. A gente precisa aprender. Então, assim, ó, vou colocar aqui o balcão, né? É verdade. Aqui atrás vai estar disposto a esse armário. Eu vou trazer receituários diferentes para que vocês analisem a receita. Dispense o medicamento oriente. Você, que agora ele está no antibiótico, não sabe? Sabe? Vocês não sabem ler a receita e dizer o que é que tem lá, o que é que tem lá, o que é que está com o paciente? Sabe? Então, é isso que eu quero. Diante disso, o que é que a gente possa observar? Aquele receitório, aquela receita médica, cada fase de validar, vamos lá. Antibiótico, no máximo, 10 dias. No máximo, 10 dias. Já não tem sentido. A gente passa o antibiótico para um paciente que ele comprar daqui a 20 dias. A bactéria já está resistente, já nem vai subir nada. A gente vai fazer antibiótico. Vocês conformam com isso? Não, não. Então, deixa a dor aí, ó. Já, 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 não me corri. Olha, ainda são 11, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Eu sou calma, não tenho sentido a gente entrar. Vamos lá. Outra coisa. Bem lembrada, para vocês fazerem a parte, para a gente finalizar com a parte, tá? Rapidinho. Deixa eu só mostrar para vocês. Se eu só abrir aqui... Pô. Estão atrasados demais. Não, não esquece. Não, não esquece. Não, não esquece. Não, não, não esquece. Vocês eu conheço tudo, hein, bem. Vamos lá. Olha aqui, só para vocês relembrarem. Gente, o que é um receituário simples? Um receituário simples é aquela receita que só tem uma guia, uma guia, tá? Ela vai, o médico vai, sei lá, a logomarca, do médico, né? Ou da clínica, ou da prefeitura. Vai receber uma folhinha branca e lá embaixo tem um endereçozinho, né? Pronto. Então, uma receita que é só para... Pronto, exatamente. Pronto, exatamente. Então, receituário simples é esse. Já temos esse receituário a mais... Não, ele não é duas guias. Por quê? Nem é esse. Muita gente tem essa dúvida. Nem é esse a dia. Ele não é duas guias. Por quê? Porque, como é para medicamentos, né? Que sejam controlados ou tarde a presta. Ah, é. Ah, é. Como risco a pessoa ficar com aquela outra via e querer comprar de novo, entendeu? Medicamento. Então, por isso, é só uma via. Deixa lá. Fica lá, refiro. É. Fica na gravaria, certo? Então, olha aqui. Vai ter... Sempre vai ser assim, ó. Deixa eu mostrar nesse aqui que fica melhor. Nessa parte aí de cima vai ter o nome da substância. Por exemplo... Pronto. Feno barbital. Certo? Aí, aqui, ó. Quantidade de forma farmacêutica. É. Trinta comprimidos. Trinta é a quantidade de comprimidos da forma farmacêutica. Aí, tem aqui. É a que usar, certo? Vamos supor, doze e doze. Nunca tinha visto? Não. Pois, peraí. Deixa eu ver o clássico da Azul. Da Azul. Essa é maravilhosa uma vez. A Azul é... Ó. Linha pra vó, família da cultura e da vó, da vó. A Marinha. Receituário simples. Receituário especial. Ó, pra falar com mais de eles. Porque eles são muitas filhas, né? Mas, vocês já veem que a gente tá indo aqui? Pessoal de casa, eu mostro já pra vocês. Ó, só pra eu finalizar. Tá, nessa primeira parte aqui que eu tô passando o mouse, vai ser o quê? O nome da substância. Por exemplo, ritalina, penobarbital, o nome da substância. Nessa segunda aqui, vai ser a quantidade mais da forma farmacêutica. Trinta comprimidos. Nessa parte, vai ser a posologia. De 12 em 12 horas, durante tantos dias. Tá? Ó, outra coisa que pode acontecer... Pode acontecer de vir assim, ó. Zero, um, zero. Às vezes, eles colocam a posologia desse jeito. E aí, o que significa isso? Manhãs. Toma? Não. Tarde? Toma quantos? Um. Noito? Toma? Não. Então, ó, o pessoal que tá em casa, vou tirar uma foto. Só pra vocês terem noção do que é que eu tô dizendo. Deixa eu ver um... Lorazapão. Lorazapão. Trinta comprimidos. Certo? Aí, vamos lá. Aqui. Aqui. Sim, aqui é as miligramas. Deixa eu ver. E cem... Miligramas. Vamos supor. Dez. Dez miligramas. E essa é a posologia, tá? Então, ó. Pessoal que tá em casa, deixa eu só mostrar aqui a foto, pra vocês entenderem o que é que eu tô colocando. Vocês estão vendo aí a foto, onde tem posologia 0, 1, 0. Esse primeiro 0 significa amanhã, não toma nada. Tarde, tomando comprimido e noite, não toma nada. Porque tem gente que não entende direito. Então, vai ficar dessa forma. Certo? Entendido? Então, ó. Geralmente, nesse receituário azul, são os pães da vida, né? Tá de apresenta da vida, medicamente, psicotrópico. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O receituário amarelo é pra... Sim, pisa. Então, vou dar... Vou dizer pra que é o amarelo, tá certo? O amarelo são prescritos em topos simples. Então, tá escrito, são medicamentos fortíssimos, tá? Por exemplo, vou dar uma vez aí. Morfina é um antitonatório, um analgésico também, pra dor, mas que é muito forte. Então, usa uma substância nesse medicamento, que ela é muito forte. E que tem que ter um controle mais vigoroso. Certo? Então, são passados. Eu coloquei alguns medicamentos aqui, ó. Que são prescritos nesse receituário amarelo. O receituário azul já são aqueles medicamentos, carja preta, conhecidos, né? Com... É... Bronazepam, plonazepam, penobacital, que ele não é carja preta, mas ele é controlado. Certo? E o lorazepam. Aí, eu coloquei no receituário B2, já se botar aqui, né? Tá aqui, ó. O receituário B2. É azul, mas eles têm um Bzinho e o 2. E sabe como é que eu vou decorar tudo isso? Tem lá na outra linha, uma lixa. E sabe, quem vai fazer isso? Eu vou colocar na tela. Será que teve dúvida? Chegou esse receituário aí? Chama pra fazer. E aí, olha a observação que tem nesse receituário B2. Esse termo de responsabilidade aí. Sabe que medicamento é esse? Bucamina, que ele quer pra emagrecer. Esse medicamento, ele causa muitos efeitos colaterais. Muitos graves. E aí, esse termo de responsabilidade tem que estar anexado, tem que estar junto com o receituário. Dizendo que o médico lhe informou de todos esses efeitos colaterais que estão aí. E que você está ciente deles e que mesmo assim quer tomar. Tá? Então, esse é um termo de responsabilidade que deve estar associado ao receituário. Porém, a gente tá aqui na prática. O pessoal não usa, não é isso. Não usa. Esse é o receituário de controle especial que eu falei, que acaba de escrever antibiótico. Tá? É diferente do receituário simples, porque ele tem duas vias. Uma via que fica com o paciente e uma via que fica com a drogaria. Então, vai ter aqui o nome do paciente, o endereço, a prescrição. E na hora de comprar o medicamento, que vocês forem dispensar a medicação, vocês têm que pegar os dados de quem está comprando, né? E aqui tem que ter o carinho e a assinatura de quem está fornecendo. Certo? Uma via com você, uma via com o paciente. Esse último receituário aqui é um receituário de um ácido, que ele é de uso sistêmico, ou seja, que a pessoa toma. Por exemplo, o vacutão, que é um medicamento para espinha, aquela espinha cerebelia. Esse medicamento tem efeito colaterais muito grave, tá? Também. E que jamais a gestante pode utilizar ele. A mulher, quando toma esse medicamento, ela tem que passar dois anos sem gravidade. Tá? Então, grave que ele é. E ele também tem um termo de responsabilidade. Certo? Combinado? Então, ó, a gente finaliza isso aqui, próxima aula, organização de uma farmácia e a gente vai fazer a questão da farmácia popular e fazer a nossa revisão. Tá bom. Não vai ser prova, mas é porque eu vou ter que passar o modo para a outra pessoa, né? Não bateu. Vou fazer a chamada. Eu vou mandar esse slide também para vocês, ó, que falam um pouquinho das casas, ó, que eu já falei, ó. Não cajado, cajada vermelha. Certo? Certo. Deixa eu fazer a chamadinha. Vamos lá, mas que tá aqui. Vamos lá, mas que tá aqui. Que joia que tá apressada. A minha filha dela chama. Vai. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Gente, a fecha mais, só vai ser muito importante. Vai ser com o Márcio. O Márcio vai estar trazendo a questão de contratação do empregador. Valores. Qual é o valor que eu devo sobrar? Qual é o tipo de contrato que eu devo faça e não? Como é que eu devo estar fazendo isso? Então, é uma dúvida que muita gente tem. Que vai se levar. Tá? Você já fez isso? Você já fez isso? Eu já fiz isso. Já fez a panela. Ele é papoal, viu? Para a pôr. Você não tá com a panela sozinha? Não é ruim. Já fez a panela. É chique. Vamos lá. Vamos, galera. Eu tô perdendo. Eu não estou agonhada, gente. É ótimo. Eu espero que é. A Varsina tá pra gente. Boa. A Varsina tá pra gente. A Varsina tá pra gente. Ela colocou no... Ela tava participando ao lado. Só que ela colocou no grupo que a internet dela caiu. Tô aqui. Presente. A Varsina tá aqui. A Varsina. A Vigna. É na casa, não, né? É, Patrícia. Aqui, professora. É, Priscila. E aqui, gente. E vai unida. Professora, eu tô aqui. Tchau, tchau. Até sábado. Até, até. Até sábado. Então, no próximo sábado, é a minha última aula. Depois a gente passa pra promenar. Procerto? Obrigada, gente. Bom capítulo.